Para a patotinha! Os para-lamas eram pra delirar Tatos na praia com papos de areia Coendo as unhas não podia parar Hoi, hoi, hoi Muitas de amor não dói Hoi, hoi, hoi Muitas de amor não dói A noite toda ela não dormia Não conseguia, só ficava rolar Se levantava e as unhas fluía Era mania, não podia parar Abaixando por um tipo tofista Até que um dia ele se convenceu Porque o namoro não ia dar certo Pois suas unhas também rureu Hoi, hoi, hoi Muitas de amor não dói Hoi, hoi, hoi Muitas de amor não dói A noite toda ela não dormia Não conseguia, só ficava rolar Se levantava e as unhas fluía Era mania, não podia parar Apaixonada por um tipo tofista Até que um dia ele se convenceu O tal namoro não ia dar certo Pois suas unhas ela também rureu Hoi, hoi, hoi Muitas de amor não dói 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 Maria Rita, mais aplausos para a Patotinha Muito obrigado pela presença Ai, obrigado Você quer falar uma coisa? Eu quero falar que obrigado a você Parabéns pelo programa e cada vez mais sucesso A gente deseja de coração Obrigado, peraí Obrigado Vem aqui última, vem aqui comigo Quem é que você disse que... Você topou tudo Topei Quem é que você disse que cantava o sucesso? A Patotinha Ela está por dentro Ela acertou Você ganha um casal de coelho E elas ajudam a você levar o coelho Ajuda a moça a levar Pode ajudar a moça a levar o coelho Obrigado, a Patotinha E eu vou chamar agora mais um candidato O carinho do auditório